O Amor e o Tempo Se me falar o que sente na verdade Te ouço com meu coração E até onde vai Essa linha que é nossa Louco pra entender Pego meu dicionário de você Quando vamos voar Quando sai sem voltar E quando a hora chega Cada minuto desejo Quando vamos voar Quando sai sem voltar E quando a hora chega Cada segundo é pra sempre Olha só E até onde vai Essa linha que é nossa Louco pra entender Pego meu dicionário de você Quando vamos voar Quando sai sem voltar E quando a hora chega Cada minuto desejo Quando vamos voar Quando sai sem voltar E quando a hora chega Cada segundo é pra sempre O amor e o tempo 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 Eu vou voar